Temos que passar em para a esquerda Quando é coberta, não te peço, não Contrapassar em para a esquerda Foda-se, não está O que é que faz a grava? Eu estava a ver isso que aconteceu Tu voares de papel Eu não ia Eu não me cheio, você está falando Você sabe o que é que chega? As faixas juntarem-se Oh, meu f****** E agora? O que é que faz a grava? F70 ali vai ter que ir para a minha parte Tipo, a carga está boa Peraí Tá, tá, mano Oh, meu f****** Eu estava a ver o carro dele cada vez mais próximo Oh, meu, eu vou começar a gravar Eu não consigo passar daqui Peraí se a silêncio Tipo, a ser mais cómico que eu já vi Tu me agradaste? Ah, eu estou atras desse gajo na boa E tem que estar a encontrar-te, né? Já vi um gajo a... Ah, está pela ponte Oh, meu Deus. Ah, não me parece que eu não tenho nenhum dano, sabe que eu não consigo voltar a entrar? Ah? Ah, eu não consigo voltar a entrar na frente. Ah, bem, sabe que eu não consigo voltar a entrar na frente? E aí